Categoria Body Muscle Senior Classe 1 Atleta número 66, Eduardo Mendes, equipe Monçores Atleta número 66, Eduardo Mendes, equipe Monçores 73, Thiago Fernandes, FC Mais Team Vamos lá. 75, Davi Trindade, equipe Hudson Braga. 76, Eduardo Pinheiro, equipe Lucas Luiz. 76, Eduardo Pinheiro, equipe Lucas Luiz. 77, João. Angelo Peçanha e Tim Flores. 79, Gui. 80, Gui. 80, Gui. 88, Gui. *** 78, Marcos Vinícius Vieira, equipe Yuri Natan. 79, Henri Matheus Cavalcanti, time Couto e Coelho. 80, Robson Ferreira, equipe Hudson Braga. 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 Obrigado, atletas, aguardem por favor, naquela lateral. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas, agora naquela lateral. A frente, 66, 73, 75, 76, 77. Aplausos. 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 67, agora na lateral. Atleta de número 80, à frente do palco, por favor. 80, troca com 66, por favor. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado a todos por poder voltar aos seus lugares. A frente, 7-7, 7-3. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. Lado direito. De frente. Lado esquerdo para os árbitros. Vou pedir, por favor, que todos vocês se juntem no fundo do palco. Muito obrigado, atletas. Mas eu pedi que vocês saiam desfilando e passem aqui pela frente do palco. Em quinto lugar, é o dedo da Robson Ferreira dos Santos, equipe Hudson Braga. Em quarto lugar, Eduardo Pinheiro, equipe Lucas Luz. Terceiro lugar, Davi Trindade, equipe Hudson Braga. Em segundo lugar, Thiago Fernandes, F. Simas Team. E o campeão da categoria, Bodymaster Senior Classe 1. Mister Itaboraí 2024, atleta João Ângelo Peçanha, time Flores. E o campeão da categoria, atleta João Ângelo Peçanha, time Flores. E o campeão da categoria, time Flores. Mascrúsica, T. 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 T.